Ariane, o rapaz que matou a pastora, ele foi preso, né? Foi preso sim, Oloares. Boa tarde pra você, boa tarde pra quem tá assistindo a gente. O nome dele é Matheus Macaúbas Lima Santos, de 22 anos, e ele vitimou a pastora Odete Rosalina Machado da Costa, de 82 anos. E ela estava dentro da igreja. Tudo foi, aconteceu em torno de 5 horas da manhã. Ela começava a fazer uma oração pra uma campanha da igreja, que eles já tinham montado essa campanha pra esse início de ano. Era 5 horas da manhã, estava ela, um outro membro da igreja, eles estavam orando quando escutaram o barulho do criminoso tentando tirar o portão do trilho. Ele não conseguiu fazer isso e pulou o muro. O homem estava completamente nu, estava pelado mesmo. E aí ele entra na igreja, quebra a porta de entrada, começa a quebrar tudo lá dentro e vai pra cima da senhora. Isso porque ela, juntamente com outro membro, outro fiel que estava ali, eles estavam orando, eles tentam segurar o Matheus. Mas ele estava tão descontrolado que ele vai num pedaço de pau que tem ali perto, que estava jogado no chão e pega esse pedaço de ferro, na verdade, não é nem de pau, é um pedaço de ferro e bate na cabeça, a primeira vez na cabeça da Odete. O fiel sai da igreja, vai buscar por socorro, os vizinhos escutam todo esse barulho, vai tentar dar socorro ali e o Matheus desfere outro golpe com esse pedaço de ferro na cabeça da Odete. Ela já cai ali da entrada da igreja, as pessoas tentam socorrer, chamam o socorro, chamam a polícia. Foi uma coisa desesperadora e o Matheus simplesmente sai, esse jovem de 22 anos, transtornado, totalmente transtornado, sai tomando um rumo ignorado. Ele sai andando pelas ruas ali da região, isso aconteceu no residencial Cátia, aquela região ali do Anel Viário, residencial Centerville, e ele sai rumo ao Anel Viário. E pelado, Oluares, tem até imagens, se a gente já tiver aí, puder colocar essas imagens de circuito, que é de uma casa, ele passa por essa casa, mexe no portão, xinga, e por onde ele passava, ele chama a atenção das pessoas xingando, ele é até flagrado também por um motorista de um carro, quando ele chega lá no Anel Viário, já era ali o comecinho, mais ou menos, quase 6 horas da manhã, ele começa a xingar as pessoas e as pessoas passam filmando ele. Naquele momento, quando ele já chega no Anel Viário, ele está com uma faca na mão, a gente percebe isso pelas imagens, mas ainda não conseguimos descobrir como e onde ele encontrou essa faca durante esse percurso, depois de cometer o crime, porque lá na igreja ele não estava com essa faca, e aí no caminho ele consegue uma faca e vai até direção a esse Anel Viário. Várias pessoas encontram com ele, ele ameaça pessoas em ponto de ônibus, ameaça pessoas que estão chegando ali para poder abrir as lojas, para trabalhar, e é o momento onde a polícia encontra ele, ele é preso em flagrante, mas deu trabalho para ser preso, porque resistiu à prisão, entrou em luta corporal com os policiais, cuspiu na cara dos policiais, ameaçando que iria passar Covid para a equipe que estava atendendo ali, então juntou dois policiais, juntou bombeiro para conseguir, tamanho era o descontrole dele, para conseguir conter esse jovem e amarrar ele e levá-lo preso. Então tudo isso aconteceu hoje e uma coisa muito triste, viu Aloares, porque a gente estava lá na igreja, lá onde a Odete foi morta, as pessoas chegavam gritando, tamanha dor, porque era uma senhora mãezona demais, sabe? 82 anos, você vê a ternura no olhar dessa mulher, uma mulher que criou nove filhos praticamente sozinha, sem a ajuda de ninguém, então muito batalhadora mesmo, que tudo que ela conquistou foi ali no suor, na fé em Deus, que ela sempre teve muita fé em Deus. Então é uma perda muito grande e agora esse homem está preso, a gente vai entrar ao vivo logo mais, novamente para falar sobre esse caso, com o delegado que está responsável por essa investigação. Inclusive dá para a gente ver nas imagens, é o Delino Marçal de camiseta branca, chegando lá na igreja, onde aconteceu essa tragédia, só para você conhecer e saber, você que não é, acompanha o meio gospel, para você saber quem é o Delino Marçal, coloca para a gente um clipe dele aí, para você ver, ele chegou a ganhar um grêmio latino de música gospel. Ele é Deus, se a porta abrir, ele é Deus, vai se fechar, continua sendo Deus, se a doença vier. Ele é Deus, se curado eu for... Olha aí, o Delino Marçal, esse é o momento que ele chegou aí na igreja, onde a mãe dele foi assassinada, e a informação, Ariane, que depois de matar essa idosa, ele saiu inclusive jogando pedras em ônibus, ali pelas ruas, né? Jogou pedra em ônibus, ameaçou outras pessoas, foi para cima dessas pessoas, xingando, falando palavras de baixo calão, batia no portão das casas, casas que tinham câmeras de segurança, tem até uma imagem que a gente já está mostrando ela, ele vai nas câmeras, xinga, fala, gesticula, a gente vê ali, a gente percebe por essas imagens o descontrole que essa pessoa estava. A gente ainda não sabe se já existe, se ele tem algum laudo atestado de esquizofrenia, de loucura, enfim, isso a gente ainda não tem essa informação, Aloares. Eu vou até confirmar isso quando a gente entrar ao vivo com o delegado. Mas a gente vê nitidamente o descontrole desse homem, isso antes dele cometer o crime, o momento, a forma como ele comete esse crime, né? A gente vê que é uma pessoa que está totalmente fora de si e sai ali ameaçando as pessoas. Ele andou pelado, da forma como ele estava ali, totalmente nu mesmo, ele andou por quase três quilômetros, isso depois de cometer o crime. Então ele sai andando pela região, vai até o anel viário, e isso nesse meio caminho aí, no meio do caminho, ele consegue uma faca, sai ameaçando as pessoas, joga pedra nas pessoas, ou seja, uma coisa assim que parece até mentira, né, quando a gente conta. Mas realmente e infelizmente aconteceu. Pois é, agora Ariane, esse rapaz então, logo após matar a mãe do Delino Marçal, ele foi preso e deu trabalho então para que os policiais conseguissem dominá-lo, tamanha era o descontrole dele. Exatamente, ele depois de percorrer, depois de matar a Odete, ele sai andando, né, como eu disse, ele anda ali por quase três quilômetros e ele deu trabalho, porque ele passa ali pelo anel viário, quando ele está na Avenida Ville, né, que é o anel viário ali, ele sai andando, as pessoas vêm, aí a polícia chega e as pessoas que estavam trabalhando, que viu ele, que foram até ameaçadas por ele, que ele já estava ali naquele momento com uma faca na mão, eles apontam, né, foi para aquela direção e aí a polícia consegue abordá-lo num lote baldio, ele até corre para o fundo do lote tentando pular o muro, mas aí já era um muro bem alto, né, ele não consegue pular e entra em luta corporal com os policiais, muito descontrolado, os policiais não conseguiram ali do primeiro momento já algemá-lo, então ele dá muito trabalho, ele chega a cuspir na cara dos policiais, tem até inclusive um policial que saiu machucado, teve que fazer exame de corpo de delito para poder comprovar os ferimentos durante ali tentando imobilizar esse rapaz. Esse policial, ele machucou, né, o cotovelo e também levou cuspidas na cara desse homem, ele falando que estava com Covid e que iria passar Covid para todos da equipe que estavam ali, tanto do corpo de bombeiros como da polícia militar. Então, mas depois de alguns minutos ali, minutos cansativos, né, a polícia conseguiu algemá-lo, colocou ele na viatura e trouxe para a central de flagrantes, ele continua preso agora. Aí, obrigado Ariane, daqui a pouco você volta com o delegado, trazendo mais detalhes, até para a gente saber, né, qual o perfil desse rapaz, se já tem histórico de internação, né, se a família já compareceu, já tem alguma informação, até para a polícia trabalhar nessa investigação, daqui a pouco Ariane Cândido volta direto da Delegacia de Investigação de Homicídios de Goiânia, onde esse caso está sendo investigado.